Meu pai, eu vou te contar um assunto delicado Nunca contei pra ninguém, pois me sinto envergonhado Quando essa carta abrir, o Senhor vai descobrir Tudo que eu fiz de errado E o Senhor fez o que pôde, me mandando pra escola Mas eu nunca me esforcei, pra o futuro eu não dei bola Agora já tô no fim, não passa nada por mim Vou morrer a qualquer hora E o dinheiro que mandava, pra pagar a faculdade Eu comprava era cigarro, pra fumar pela cidade No colégio eu nunca ia E o Senhor não sabia da minha deslealdade Meu pai, por favor, agora Quero lhe ver de perdão Por tudo que eu lhe causei Por essa decepção Sei que fui despercebido Meu pai, meu melhor amigo Eu fiz essa ingratidão Muitas vezes trabalhava Pra sustentar o meu vício Cada dia que passava Ficava bem mais difícil Tô num beco sem saída Já estou com a minha vida À beira do precipício Quero lhe pedir perdão Antes de chegar a morte O Senhor não teve culpa Dessa minha triste sorte Não posso culpar ninguém Foi eu que não quis o bem Me perdoe, seja forte Darum-de-ru-darum-de-ru-darum-de-ra Darum-de-ru-darum-de-ra Darum-de-ru-darum-de-ra Quero lhe pedir perdão Antes de chegar a morte O Senhor não teve culpa Dessa minha triste sorte Não posso culpar ninguém Foi eu que não quis o bem Me perdoe, seja forte Darum-de-ru-darum-de-ru-darum-de-ra Darum-de-ru-darum-de-ra Darum-de-ru-darum-de-ru-darum-de-ra E aí galera do YouTube Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal Para acompanhar os vídeos futuros O Estúdio 7 não para de investir Em novas tecnologias Agregando mais qualidade Às suas produções Equipamentos de última geração E profissionais gabaritados juntos Na captura da melhor imagem Na edição especial Sempre utilizando os recursos Mais avançados Na busca pelo melhor resultado E a qualidade do Estúdio 7 Você logo nota Filmagens convencional Aérea e aquática Produções com gruas profissionais Imagens deslizantes do alto para baixo E vice-versa De forma espetacular Filmagem com trilho Imagens na horizontal Com efeito flutuante Dando mais vida No registro do seu evento Steadcam Equipamento usado Nos filmes americanos Que possibilita Imagens em movimento Sem as trepidações Do deslocamento Do cinegrafista Um show de profissionalismo No resultado final Da gravação Imagens aéreas A partir do drone Equipamento ultramoderno Que sobrevoa o seu evento Produzindo imagens fantásticas Além de todo Esse show tecnológico Com o Estúdio 7 O seu evento Será registrado Com qualidade 4K Altíssima definição Superior a Full HD Filmagens de casamento Aniversário Acontecimentos sociais Produção de videoclipe Seja qual for a ocasião Registre com qualidade E valorize seu evento Estúdio 7 Produções Contato 74 9125 2026 Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento